...de iniciar, né, em nome, né, por isso que a gente até colocou, na verdade, na publicação, que a publicação é uma publicação do movimento Nacional dos Catadores, porque ela não tem, né, não tem um nome específico, mas sim uma categoria de trabalho, né, que é a nossa categoria de catador de material reciclável, né, que a maioria são as catadoras, por isso que eu coloquei duas companheiras aqui do lado, porque a maioria são as catadoras nas cooperativas, e gostaria também aqui, na verdade, de parabenizar, né, a Aps, né, no nome da Rosiane, né, a Aps, ela tem um papel, né, muito importante, né, nesse processo dos catadores, da organização dos catadores, eu me recordo muito em algumas regiões do país, nós tivemos aí essa grande luta, onde que a Aps também fez parte, junto com o movimento, junto com outros movimentos, mas a Aps também teve um papel importante nisso, que foi na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, na aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela contribuiu muito nesse debate, então, assim, gostaria muito, e nesse momento muito importante, né, que a Aps traz novamente aí a nossa categoria de catador de material reciclável no centro, né, dessa discussão, isso é muito importante, né, como que o próprio Fabrício colocou aqui, que nós precisamos, na verdade, de fazer esse, ter esse entendimento, né, da importância, né, do trabalho das cooperativas, das organizações de catadores nesse processo como prestadoras de serviço, né, mas pra tudo isso é lógico, nós precisamos, é, quando nós falamos, na verdade, de profissionalização, que é isso que nós catadores estamos falando, né, e é importante dizer que, é, hoje, a delonga de muitos anos que já se passaram do nosso trabalho, da nossa organização quanto catadores de material reciclável, hoje nós entendemos que nós não queremos só ficar triando lixo, quando a gente fala lixo, na verdade, é muitas vezes material que chega da empresa privada para as cooperativas de catadores que não são materiais de qualidade, né, então nós queremos realizar a coleta seletiva, porque nós realizando a coleta seletiva, existem índices e estudos claros que, na verdade, a coleta seletiva feita pela mão dos catadores, ela vir com uma qualidade maior, né, como eu colocaram aqui, né, nós somos catadores de material reciclável, mas também somos agentes ambientais desse processo, então, em municípios onde que a coleta porta a porta é feita pelos catadores, existe um processo da educação ambiental desse trabalho, né, educar a conversa com os moradores, né, então isso é fundamental, essa educação, e não só cumprir, né, um roteiro logístico da coleta, eu acho que tem uma diferença que precisa ser debatida, na verdade, nesse processo, uma coisa é cumprir um roteiro logístico da coleta seletiva, uma outra coisa é fazer a coleta seletiva com uma conceitização ambiental, que é isso que nós catadores fazemos com prestação de serviço, e quando nós estamos falando, na verdade, da questão da nossa profissionalização na questão da saúde, isso implica também custos, que nós não podemos deixar de falar sobre isso, e só o material reciclável, porque nós somos coletores de material reciclável pós-consumo, né, isso é importante dizer, nós não deixamos de coletar nenhuma embalagem que ela é embalagem seca de reciclável, mesmo, muitas vezes, essas embalagens não tendo uma reciclabilidade, olha que palavra bonita, a gente já está fazendo a palavra de chave, né, não vem, tá, 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 fraco, não, é mais assim, mas quanto o material, na verdade, mesmo o material não tendo um potencial de reciclabilidade, de comercialização desse material, nós estamos coletando, muitas vezes as cooperativas estão com esses materiais estocados dentro da sua cooperativa, porque não tem mercado para ele, mas nós não deixamos esse material aí para o atelo sanitário, porque nós sabemos a nossa responsabilidade, no ponto de vista, né, do nosso trabalho, porém é um trabalho que ninguém paga essa conta, então cada vez mais, quando nós melhoramos, né, e é isso que nós queremos, catadores de material reciclável, melhorar a qualidade do nosso trabalho, nós estamos dizendo também implicações de prestações de serviço, isso implica, na verdade, em custos para as cooperativas, né, uma coisa é eu coletar meu material com uma carrocinha e vender isso para um ferro velho, que é o grande explorador, uma outra coisa é ter uma cooperativa, que é um grande negócio, que tem suas regularidades fiscais, legais, né, operacionais e de saúde, né, como estamos discutindo aqui, né, e tudo isso implica, de fato, em custos, e esses custos que implicam, nós precisamos fazer um grande debate, começar a aprofundar, né, que as cooperativas, elas precisam ser contratadas para a prestação de serviço, né, porque se nós não formos contratados para a prestação de serviço, nós sempre vamos escutar que as cooperativas são precárias, que as cooperativas não conseguem caminhar, que as cooperativas, no razão das cooperativas, não tem o EPI, não tem isso, não tem aquilo, mas se a gente não pensar na prestação de serviço, só o material reciclável não paga essa conta, gente, ele não fecha essa conta das cooperativas, né, então a gente precisa avançar nisso, nos enxergar, né, não só, na verdade, no assistencialismo, é lógico, tem muitos companheiros e companheiras ainda catadores e catadoras nesse nosso Brasil que precisam de muito apoio, ainda estão nas ruas, estão nos lixões, né, precisam de um apoio, precisam de formação, precisam de capacitação, precisam de uma série de instruções, mas existe hoje uma grande demanda de catadores, Valquíria, existe uma grande demanda de catadores e catadoras hoje nesse nosso Brasil que estão extremamente formados, né, e preparados para uma prestação de serviço, né, então assim, eu acredito que nós temos a cada momento aprendendo muito, e essa riqueza que você nos traz agora com esse guia é mais um aprendizado, agora eu vou usar uma palavra difícil, complicada, não sei sei o que estou inventando, divulgatório, olha que chique, né, um aprendizado no guia e divulgatório, então parabenizando a quem organizou esse evento, parabenizando a quem ajudou, a quem contribuiu com a construção desse guia, e já informando que se me derem um de presente hoje, eu vou pôr no correio para mandar para o Ceará, porque tem um rapaz lá que está defendendo uma tese falando de cooperativismo e queria entender um pouco, se não me deram um segundo, né, se não eu fico com medo e dou um segundo para mandar para o Ceará amanhã cedo, ele está preparando o DCC dele lá na Universidade Federal de Crato, lá no estado do Ceará. Gente, olha, eu estou realmente muito feliz, obrigada Roberto por ter passado a voz para que eu representasse as mulheres daqui de São Paulo, as nossas companheiras, não é? catador, amassador de barro, nós começamos abrindo os sacos de lixo para ensinar para a Dona Maria, Roberto, o que é reciclar, porque nós nem mesmo nós sabíamos, nós fomos abrindo o saco e falamos, olha, eu acho que no mercado isso aqui vende, não sei se isso aqui é P, P, B, PC do B, mas é algo PC, e nós vamos vender porque a indústria está absorvendo, né, então nós começamos assim há 18 anos atrás sem saber nada do que era o mercado que absorve esse produto que chamavam de lixo, então hoje nós acreditamos que fomos o descobridor de um produto, um produto não é lixo, e nós temos o dever, porque a partir do momento que lançamos um guia no mercado, nós temos o dever de passar para a nossa sociedade esses valores diferentes, né, então o que nós chamávamos de lixo não é lixo, é um produto, na hora que você abre a geladeira ele entra do mercado direto para a sua geladeira, por que que na hora que ele sai da sua geladeira você chama ele de lixo, não é? Então é isso, tá? Obrigada pela oportunidade novamente, e que Deus os abençoe. Bom dia a todos e a todas, Bom dia, Bom dia, a gente precisa ouvir os catadores e as catadoras, né, Bom dia, que a gente estiver um pouco em cima desse evento, se ele fosse um pouco antecedente, com certeza essa sala estava cheia de catadores aqui, a gente ia fazer uma organização grande, não só para fazer a ação direta, mas também para o lançamento do livro, porque isso é importante para nós catadores e catadoras, né, eu me lembro, né, que eu sou da Copa Mare, a primeira cooperativa de catadores do Brasil, né, sou um dos fundadores, né, e a gente fizemos, quando falavam com as letivas, a primeira coisa letiva que fiz aqui na CEDES foi a Copa Mare, né, e isso a gente volta aqui, já discutindo vários processos aqui dentro, né, e agora com o lançamento de um livro falando ambiental, falando da saúde dos catadores, né, que muitos técnicos passaram pela cooperativa, foram ver como é que os catadores trabalham, né, e nós tivemos a paciência, e eles estiveram com nós, e nós mostramos a forma natural do que a gente trabalha, e isso foi uma coisa rica, não foi uma coisa rica, questão técnica, mas de convivência, de troca de experiência entre catadores e técnicos, que aprenderam muitas coisas com catadores, e nós também crescemos, e através disso, né, para quem via os catadores, muitos anos atrás fazia aquela vista grossa, né, catador era lindo, coitado, maloqueiro, e nós catadores, isso é muito bom lembrar, que nós crescemos, nós catadores e catadoras, mostramos com a nossa dignidade, para a sociedade, para o poder público, e para o meio ambiente, que nós não éramos coitadinhos, nós somos catadores de material reciclados profissional, antes se falavam catadores de lixo, quem mudou a palavra de catadores de lixo, foram nós catadores que nós começamos a bater, reportagens, quantas reportagens chegavam lá na Copa Amarca, para fazerem reportagens, catadores de lixo, não, nós catadores de material reciclados, né, lixo é aquilo que é tudo misturado, né, e sem se pensar contas, bem que nós catadores e catadoras, estávamos fazendo o bem para o meio ambiente, sem saber da conta, do bem que nós estávamos fazendo, para o meio ambiente, né, tudo aquilo que era lígido para a sociedade, nós sendo ignorados pela sociedade, e nós fazendo o meio ambiente, contribuindo com o meio ambiente, e para o poder público, a mesma coisa, ajudamos a reduzir vasos e lixões, a terros sanitários, né, e, para a sociedade, tudo aquilo que incomodava a sociedade, nós começamos a catar, e lá, tem uma filha de jornal aqui, tá, eu sou da época que eu catava o jornal, porque ela, não tinha o contato com a sociedade, e hoje nós temos o contato com a sociedade, hoje nós estamos vistos pela sociedade, hoje nós falamos em todos os lugares do Brasil, fora do Brasil, na América Latina e em Sônia, levando a nossa bandeira, enquanto catadoras, como uma categoria, e estamos dentro de uma economia solidária, e esse lançamento, cada coisa que acontece, do invento, de grande porte, a nível estadual, a nível de repartição pública, isso, nós catadores, tem a ganhar, nós só vamos se valorizando, e mostrando o nosso valor, e as nossas condições de trabalho, que nós temos condições, né, nós temos condições, já aprovamos, o que basta, é o apoio do PT público, o apoio da sociedade, e o investimento, deixar de ver o catador, como coitadinho, e o catador, como cidadão, um catador profissional. Aplausos 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 Aplausos